Boa noite Silvia, boa noite pra você que nos acompanha exatamente Silvia. A polícia aqui em patrulhamento, aqui próximo ao terminal do Bergo, acabou encontrando vítimas que saíram dessa loja aos gritos, chamando e ajudando então os policiais. Mas pra contar mais detalhes, o Tenente Mourão tá aqui ao meu lado, os senhores então foram até o local, né, e aí em patrulhamento por aqui acabaram localizando esse rapaz, tava com a arma de fogo tornozelado. Boa noite, Tenente. Boa noite. É positivo. A viatura, ele estava fazendo um patrulhamento dentro do terminal do Bergo, quando por volta das 8 horas da manhã, foi solicitado por algumas pessoas que estavam saindo de dentro de uma loja, informando que haviam sido vítimas de uma tentativa de roubo por dois indivíduos armados. A equipe então colheu as características dos indivíduos e começou o patrulhamento. E alguns minutos depois, conseguiu localizar um dos suspeitos correndo pelo trânsito. E a equipe então iniciou-se o acompanhamento, ele tentou correr, a equipe desceu da viatura, fez o acompanhamento a pé e conseguiu fazer a detenção. Ao efetuar a abordagem, na busca pessoal, conseguiu localizar uma arma. Puxado os antecedentes criminais, o indivíduo já teve outras passagens, como receptação e roubo. E também era tornozelado. Agora, Tenente, a informação que chegou para os senhores, ele teria conseguido cometer esse assalto, ele levou alguma coisa das vítimas ou antes ele acabou assustado saindo do estabelecimento? Não, ele acabou assustado com as viaturas, ele viu as viaturas também do outro lado. Eram dois indivíduos, infelizmente um conseguiu se evadir, mas o outro a gente conseguiu fazer a detenção. Agora, chama a atenção, Tenente, a folga e o desaforo, né? Tornozelado, com a arma na mão, a 380 com munições intactas, inclusive encontradas nessa busca pessoal, no meio, ali próximo, aliás, de um terminal, onde ele tem certeza que havia viaturas da polícia. Ou seja, folgado e acreditou que não aconteceria nada com ele, né? Isso, porque esse horário, geralmente às 8 horas da manhã, é um horário de grande fluxo aqui no Terminal do Dergo e sempre nesse horário tem uma viatura. A polícia sempre está aqui para fazer a segurança dos usuários de transporte coletivo. E aí a equipe conseguiu fazer a detenção do suspeito, igual o senhor falou, que ele estava com a arma, realmente estava com a pistola, 380, calibre 380, com 14 munições intactas. Silvia, está aí. É a folga do criminoso que acabou, mais uma vez, caindo na mão da justiça. Parabéns a todos os policiais por essa ação, tirando de circulação esse criminoso perigoso, já estava, inclusive, em liberdade, tornozelado, mas armado e colocando terror aqui na região do Dergo. Esse volta para a cadeia e que Deus segure ele lá há muito tempo. Silvia. Silvia. Tchau, tchau.